Uma outra pergunta, senhora poderia fazer um post de todos os impostos, tarifas, taxas? Nossa, vou falar muita coisa aqui porque a gente paga imposto pra caramba, né? Concordo plenamente com você. E muitas das vezes, se um imposto fosse realmente direcionado à população, tudo bem, mas a gente pagar e não ver o retorno, esse é o problema. Por isso, sempre defendi no meu mandato a reforma tributária. A reforma tributária é muito importante para que a gente possa tirar a burocratização do nosso país. O Brasil é um dos países com mais dificuldade na questão tributária. E muitas das vezes, isso tem uma influência muito grande até no investimento de empresas do exterior. Por quê? Porque elas não conseguem entender o nosso sistema tributário. Cada estado tem um, o âmbito federal tem outro, então nós precisamos simplificar. O imposto, quando nós olhamos o retorno dele, e se a população sente isso, ela não tem problema de pagar o imposto. A situação é que nós pagamos o imposto, mas muitas das vezes temos que pagar plano de saúde, temos que pagar escola, temos que pagar todas as ações que é exatamente para o Estado fazer com esse imposto. Então, além de defender uma reforma tributária, para que a gente possa trazer mais transparência na utilização do nosso dinheiro, porque não existe dinheiro público. Viu, Márcio? Não existe dinheiro público. Existe dinheiro do pagador de impostos, que somos nós que trabalhamos, que acordamos cedo. Então, isso é muito importante que a gente tenha transparência e, principalmente, que a gente possa ver a repercussão desse pagamento, no sentido de chegar lá na ponta, chegar com oportunidade de uma saúde com qualidade, uma educação com qualidade. Imagina, se todos nós tivéssemos acesso à educação e saúde de qualidade, quanto que ia tirar do nosso bolso para que a gente não pagasse plano de saúde e muitos pais pagam escola particular. Então, é algo que é importante, mas essa transformação depende de você. Por que depende de você? Para que você possa escolher o seu candidato nas próximas eleições. Apertar aquele botão verdinho, confirma, não é brincadeira. Então, mais uma vez, eu quero aqui deixar para você que, quando nós estivermos num período de eleição, faça uma pesquisa e acompanhe todos os candidatos. A cidadania, ela só vai ser verdadeira quando nós tivermos representantes conectados e responsáveis pela população. Acobertados pela lei, que lei é essa? Que lei é essa?